bom dia bom dia pessoal segunda-feira dia 1º de fevereiro de 2016 estamos aqui na suíça aqui são já meio dia e meio segunda-feira pegar a autoestrada aqui vou lá para Belmont é um estado aqui próximo pegar a autoestrada aqui você entra na autoestrada que você já tem que entrar assim se não você se lasca todinho ele perguntou pra mim no vídeo se tia se qual que eram os caminhões que mais se destacava que olha esse carro que vocês estão vendo amarelo ali de patrulha é carro de seguro vai buscar resgatar algum carro aí que deu problema essa é estranha essa Julieta aqui ó três eixo traseiro esse é um DAF 460 ele perguntou pra mim quais os caminhões que mais se destacam aqui olha aqui próximo aonde eu estou rodando o que eu vejo mais mesmo é Mercedes Mercedes, MAN, DAF mas vejo bastante Scania, Volvo mas é MAN e Mercedes e VECO é o que eu vejo mais nessa região então eu tenho essas coisas que aparecem aqui agora eu suporto que tá tremendo um pouquinho gente mas é por causa da vibração dos pneus de neve no asfalto mas tem outros caminhões sim mas é o que mais se destacam haja vista e aqui fica próximo da Alemanha né que tem a Volkswagen e tal a IVECO que tem a Itália então na Alemanha aí é Mercedes e Volkswagen né que são o que impera a liderança dos caminhões MAN e Mercedes Benz mas a gente vê outros caminhões sim, vê vários mas nessa região que mais se vê mesmo é esse tipo de caminhão aí que eu falei pra vocês essa placa ali é um aviso de que quando tá nevando escorrega muita pista né tem esse aviso ali bem em cima das montanhas ainda tem gelo, tem aquele gelo meio, meio gelo eterno né não derrete nunca por causa da altitude do frio no Belmont onde eu vou entrar, saída 11 lá naquele outro lado, aquelas montanhas são a França, é a França já fiz vários vídeos mostrando pra vocês lá essa parte que eu vou subir aqui é uma parte de região bastante nobre né essas mansões aqui ficam tudo de frente pro lago então tem a um certo valor significado você não vê caminhão velho aqui, não vi ainda caminhão pra consertar concessionária assim de caminhão usado também não vi ainda carro assim, carro velho que nem a gente vê no Brasil também não vi deve ter ir pro meio dessas fazendas aí, de repente deve ter mais algum não vi não, assim rodando outro detalhe que é interessante comentar com vocês o fator de oficina aqui, nossa cara, é oficina aqui é muito complicado você quase não encontra oficina pra carro e quando você acha às vezes compensa você vender o carro do que mandar arrumar por exemplo, se você estourou a almocinética do carro cara, você vai pagar uma fortuna pra fazer esse conserto às vezes, normalmente o pessoal vende o carro pra exportação e melhor do que mandar arrumar agora é muito caro o serviço mecânico aqui cara, é muito caro, muito caro mesmo você não vê oficina assim ó como que não pode né cara você abriu uma oficina a maioria vai consertar na França e algumas oficinas que tem aqui são portugueses né mexe com isso mas é muito caro muito caro mesmo então na maioria das vezes a pessoa tem um carro tem algum problema tipo caixa é uma coisa um pouco mais grave o cara prefere vender o carro pra exportação do que arrumar uma troca de rolamento e é coisa que você não pode fazer na rua muita gente aluga esse box tipo garagens, garagens fechadas da box que fala e lá dentro na surdina faz o tal do conserto entendeu? alguns meio entendido vai lá com alguma chave porta fechada faz esse conserto são as tais das oficinas que você consegue encontrar agora oficina aberta assim de porta aberta não sei se que carada você não encontra não pelo menos eu não vi até agora pode ser que tenha aí mas é muito tem tem mas é não é que nem no Brasil né que você entra nos bairros qualquer lugar você vê uma oficina ali que é uma motor de carro pra pintar pra arrumar aqui você não vê esse tipo de coisa não viu é bem bem complicado agora o fato de você consertar ao invés de trocar uma mucinética uma correia dentada aqui se você for mecânico meu amigo você fica rico você anda de Ferrari aqui por incrível que pareça se você manjar de mecânica você anda de Ferrari agora você tem que apesar que Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes pode ter qualquer um pontinho assim tendo um casal que trabalha não é uma coisa paga aí uma prestação aí de dois mil francos por mês mil e oitocentos, mil e quinhentos até menos às vezes mil francos por mês pode ter aí um Porsche pode ter um carro nesse nesse nível aí não é coisa de outro mundo tendo os dois com um bom emprego você consegue ter um adquirir um carro Land Rover esses carrão de Volvo ai espirradeira obrigado então você pode não vocês reparem todos os vídeos que eu fiz de um ano por aqui você não vê oficina não aqui se você tiver por exemplo trocar uma mucinética um rolamento de roda negócio aí usinar um um motor ali não compensa se um carro que nem esse aqui meu aí carro de dois mil francos não compensa melhor você vender o carro para exportação aí vende para exportação no outro país é super barato para arrumar arruma compensa agora aqui não compensa arrumar não valeu galerinho abraço aí boa segunda-feira boa semana você desculpa o vídeo deu uma tremidinha aí na imagem mas eu vou eu vou arrumar o suportinho aqui que ele não tá muito muito legalizadinho aqui mas já fica bom tá valeu galera boa semana tudo de bom fui sempre aprendendo em a cultura é bom para todo mundo você aprende as coisas você vai conhecendo tendo conhecimento isso ajuda demais às vezes no momento parece alguma alguma coisa insignificante mas é posteriormente você vai ver que tudo que você aprende é interessante esse caminhão amarelo que vocês viram ali é um caminhão que abastece gás nos condomínios essas coisas entendeu a maioria dos condomínios tudo tem aquecimento a gás essas coisas o custo do consumo e tudo isso mais aí os caminhões ali eles que fazem o abastecimento ótimo segunda-feira para todo mundo eu vou ali na casa do meu amigo bora aqui no finalzinho e vão vendo os vídeos aí vão vendo aí dá uma procurada nos vídeos mais antigos vocês entenderem um pouco mais aí e ver que essas coisas aqui aqui não passa mais carro é logo lá é lá na frente lá ó eu vou deixar o carro aqui e vou lá embaixo lá passar lá vão vendo aí que vocês vão ver vídeos bem mais interessantes vídeos antigos aí que vocês vão gostar tá bom bom final de semana para todo mundo e agradeço os novos inscritos aí valeu galera um abraço fui